Sua presença Está no vento No mar Nas estações Sua presença Está aqui dentro Do meu coração E é mais suave Do que a brisa Da manhã Ao nascer do sol Um movimento De ondas rasas Na beira Do mar E o cobertor Do céu azul Me inspira a cantar Deus Espírito Santo És tudo Para mim Amor Da minha vida Deus Espírito Santo Vem Espírito Santo Deus Espírito Santo Amor Amor Da minha vida Deus Espírito Santo Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Amor 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 Da minha vida Amor 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 Nem a lua E as estrelas Podem se comparar Com a simplicidade Da beleza Que brilha No ar Trazendo em mim Essa nova canção Só pra te adorar Deus Espírito Santo Vem Espírito Santo Deus Espírito Santo Amor da minha vida Deus Espírito Santo Vem Espírito Santo Deus Espírito Santo Amor da minha vida E não esqueça os melhores compositores do Brasil Estão na Rádio Cachoeirinha.com Eu tiro o chapéu Rádio Cachoeirinha.com A sua rádio A programação que faz a diferença Rádio Cachoeirinha.com Revelando novos talentos para o mundo Rádio Cachoeirinha.com Rádio Cachoeirinha.com Rádio Cachoeirinha.com Rádio Cachoeirinha.com